Não está quebrado. Mas eu dou muito valor à fome de Deus que vocês têm. E Deus vai te encontrar onde você estiver. Obrigado por vir. Saudações a todos os povos de Deus, no nome de Jesus. Hoje à noite é um encontro com o destino. Eu quero que você peça que Deus abra a sua mente. Se tiver um caderno, você vai precisar fazer anotações. É importante que você escreva as notas. Deus mandou a Moses, escreva. Por isso nós temos os primeiros cinco livros da Bíblia. Deus mandou João, escreva. Por isso nós temos o último livro da Bíblia. Deus gosta das pessoas que escrevem. Quero falar sobre a liderança de grupo. Quero te dar um título de nosso encontro hoje à noite. E o título é... O líder dentro de cada um. Eu creio... É que um dos nossos maiores erros no meio da igreja. É que nós temos adotado o espírito do mundo. Este é muito comum. O mundo tem uma ótica através de qual se vê. E o conceito de liderança no mundo é diferente do reino de Deus. Muitos dos líderes aqui hoje... Muitos dos líderes aqui hoje... Pastores... Superintendentes... Superintendentes... Bispos... Bispos... A maioria de nós fomos treinados no seminário... Nas escolas bíblicas... E outras instituições. Eu descobri... Que muita da filosofia que está nas instituições cristãs... Saiu do mundo. Então, ainda que nós falamos o que está escrito na Palavra de Deus... Nós não funcionamos segundo o reino de Deus. A nossa filosofia... É muito importante. E todo ser humano tem sua própria filosofia. O adolescente tem uma filosofia. A dona de casa tem uma filosofia. O carpinteiro tem sua filosofia. Todo professor tem sua filosofia. O governo tem uma filosofia. E os líderes na igreja têm sua filosofia. Todo membro na igreja tem sua própria filosofia. O que é uma filosofia? Aqui é o que ela é. É o seguinte... Uma filosofia é... A maneira que se pensa. E todos têm uma maneira que se pensa. E todos vocês têm sua própria maneira de pensar. A Bíblia diz... Meus pensamentos não são os teus pensamentos. E os meus caminhos não são os teus caminhos. O que é que Deus está dizendo? Sua filosofia está contaminada. Sua forma de pensar de si mesmo. Sua forma de pensar das outras pessoas. Sua forma de pensar de Deus. Sua forma de pensar sobre o mundo. Está contaminada, diz Deus. Porque você perdeu relação com Deus. Então Deus diz... Seus pensamentos não são os meus. Sua forma de pensar não é igual a minha. Então eu faço uma pergunta simples. Qual é a primeira palavra que Jesus usou quando começou a ministrar em público? Vamos descobrir a resposta. Abra nas suas Bíblias para Mateus capítulo 4. A primeira palavra... Que a gente tem recordado na Bíblia... Que Jesus usou quando começou a ministrar em público... É a palavra mais poderosa que Jesus usou. Lê com cuidado verso 17. E desde então... Começou Jesus a pregar. Grita a primeira palavra. Da sua pregação. Palavra interessante. Outra vez. Sua primeira palavra... No seu ministério público... Depois de sair do deserto... É arrepender-vos. Por quê? Por quê? O que que essa palavra... Arrepender quer dizer? Há muitos conceitos... Que as pessoas têm sobre arrependimento. Alguns dizem que arrependimento quer dizer... Se virar, fazer uma volta. E ir na direção oposta. É uma parte de verdade. É uma parte de verdade. Para se arrepender... Significa sim... Virar. Para a direção oposta. Mas significa muito mais do que virar no físico. Significa muito mais do que virar no físico. Para se arrepender... Significa mudar sua forma de pensar. Por favor, escreva isso. Escreva isso. Isso é muito importante. É muito importante. Jesus... A primeira declaração de Jesus. Mude sua mente. Mude a maneira de pensar. Reverse seus pensamentos. Pense de forma oposta. Uau. Opa. Opa. Por quê? Sua primeira declaração. Sua maneira de pensar está errada. Pense de forma diferente. Mude a sua mente. O que pensou está errado. Está errado. É isso que Jesus está falando. É isso que Jesus está falando. Por que Jesus fala sobre a mente primeiro? Por que Jesus fala sobre a mente primeiro? Por que Ele concentra em nossos pensamentos primeiro? Porque... A Bíblia ensina... Porque a Bíblia ensina... Como o homem pensa, assim ele será. Amém. Amém. O qual for os pensamentos do homem. Sua filosofia. Sua filosofia. Sua convicção. Sua entendimento. Sua sabedoria. Este é o homem. Seu pensar é você. Por isso Jesus diz. Mude seu pensamento. A forma que você aprendeu a pensar. Está equivocada. Seus pais. Seu governo. O sistema educacional. As professoras. Tudo que você aprendeu. Está equivocado. Arrependei-vos. Por 20 anos. Eu tenho pensado esta revelação. Por 20 anos. Eu tenho ponderado. A esta revelação. Você não vai mudar. Até que sua mente muda. A Bíblia diz. Que tem que nascer de novo. Suponha-se que a maioria de vocês já nasceram de novo. São líderes cristãs. O que quer dizer nascer de novo? É um novo nascimento no seu espírito. É uma regeneração da sua vida espiritual. Nós chamamos-se de salvação. Nós chamamos-se de salvação. Eu sou salvo. Amém. 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 Salvo. Quanto tempo precisa para um espírito nascer de novo? Em um instante. Eu creio em Jesus. Eu estou nascimento de novo. Nasci de novo. É só um instante para nascer de novo. É fácil nascer de novo. Que é chamado salvo. Salvo. Aleluia. Aleluia. Mas há outra palavra. Mas há outra palavra. Convertido. Convertido. É uma outra palavra. Você pode ser salvo e não ser convertido. Pode ser salvo. E não convertido. Por quê? Porque a conversão acontece na alma. Salvação acontece no espírito. Pode ser salvo. Um novo espírito. Uma nova criatura em Cristo. E ainda não ser convertido de alma. O que é sua alma? Você é um ser triune. Um corpo. Uma alma. E um espírito. Seu espírito. É você. É o você real. Que Deus criou. É você. Este é você. Sua alma. É sua mente. Sua vontade. E suas emoções. Seu corpo. É sua casa. Amém. Amém. Jesus. Jesus. Pôde salvar seu espírito. Pôde salvar seu espírito. Num instante. Mas a sua alma. Exige muito tempo. Para se converter. Nada é mais perigoso. Do que um ser humano. Salvo. Mas não convertido. Você está vivendo com eles. Eles participam na sua igreja. Aleluia. Talvez seja um deles. Você sabe que nasceu de novo. Mas ainda pensa com a velha mente. Seus hábitos não saem. Suas atitudes continuam com você. As suas crentes continuam iguais. As convicções negativas continuam. Pensamentos do maligno. Pornografia. Corrupção. Ódio. Amargura. Inveja. Eles continuam contigo. Mas você está salvo. Jesus. Um dia. Jesus um dia. Viu para um homem doente. For 38 anos. E o homem queria ser curado. Ele queria entrar no tanque. Onde o povo acreditava que aconteciam milagres. Vocês conhecem a história. E Jesus anda até o homem um dia. Olá, senhor. Diz. Oi. E Jesus fez uma pergunta. Você quer ser curado? Essa foi a pergunta. Fez a pergunta. E o homem responde. Toda vez que eu quero ser curado. Alguém chega no tanque antes de mim. Essa não foi a pergunta. Essa não foi a pergunta. Ele tinha um problema de mente. Ele já tinha a convicção na sua mente. Uma convicção mental. A única forma de ser curado é no tanque. Problema mental. 38 anos. Pensando de uma única forma. Ainda quando Deus aparece. Ele pensa de forma antiga. Então, o que Jesus fala? Então, o que Jesus fala? Estranho. Jesus fala com o homem. Seus pecados são perdoados. Seus pecados são perdoados. Ele não curou o homem. Ele disse. Seus pecados são perdoados. Por que Jesus diz isso? Porque este homem. Estava sob uma filosofia. Que sua doença era resultado dos pecados dos seus pais. Sua mente era um problema. Então, Jesus disse. Seus pecados são perdoados. Ele estava tratando da alma. Os fariseus. E as cribas. Ouveram Jesus. E falaram. O que você falou? Ninguém pode falar isso sem não por Deus. Somente Deus pode perdoar pecados. Está querendo dizer que é Deus? Blasfêmia. E Jesus virou para eles. E ele fez uma pergunta. Escute com cuidado, pastores. A pergunta dele. Qual é mais fácil dizer? Seus pecados são perdoados. Ou. Levanta, pega teu leitur e anda. Eles não responderam na pergunta. Então, eu quero perguntar a você. Qual é a resposta? Qual é mais fácil dizer? Pega teu leitur e anda. O homem doente por 38 anos. Nunca andou. Qual é mais fácil falar? Pega teu leitur e anda. Ou. Seus pecados são perdoados. Qual é mais fácil, pastor? Qual é mais fácil dizer? Qual é mais fácil? Pega teu leitur e anda. Ele diz, é mais fácil dizer, pega teu leitur e anda. Pastor Joaquim não falou nada. Qual é mais fácil dizer? Qual é mais fácil falar? A resposta é bem simples. É mais fácil dizer. É mais fácil falar. Tome teu leitur e anda. Não. Não. É mais fácil dizer. Seus pecados são perdoados. Por quê? Porque por 38 anos. Esse homem estava na cidade. Todo mundo ouviu o doente. Todo mundo conhece ele. Sabe que não pode andar. Então exige mais fé. Para cura física. Porque o povo vai ver o resultado. Então é mais fácil dizer. Então é mais fácil dizer. Seus pecados são perdoados. Por quê? Ninguém pode ver. Se saiu mesmo os pecados ou não. Jesus é muito sábio. Ele falou. O que eu falei para o homem. Você não pode enxergar. Mas para provar a você. Que a minha declaração para ele. Já aconteceu. Eu também farei o mais difícil. Levanta. Toma teu leito e anda. E o homem levantou. Por que Jesus fez isso? Ele estava querendo provar algo. Ele estava ensinando algo. Ele queria nos ensinar. Que nascer de novo. É fácil. Mas se converter é difícil. Você pode nascer de novo. No instante. E pode gastar anos para se converter. Davi diz. A lei do Senhor. Converte a minha alma. Interessante. Pedro. Nascido de novo. Cheio do Espírito Santo. Batizado no Espírito Santo. Um pregador poderoso. Ungido de Deus. No dia de Pentecoste. Ele pregou a primeira mensagem da igreja. Três mil pessoas vieram a Jesus. Ele era um homem de Deus. Cheio do Espírito. Mas sua alma continuava doente. Ele tinha preconceito. Ele tinha um problema com os gentis. gentios. Ele tinha aprendido por parte dos seus pais. Que gentios são como cachorros. Ele aprendeu da sua comunidade. Que gentios são menos do que um ser humano. Ele aprendeu na escola. Que gentios são menos do que um judeu. Que gentios são menos do que um judeu. Ainda que ele nasceu de novo. Seu espírito era novo. Sua alma continuava doente. É difícil mudar de mente. É fácil mudar de espírito. Como é que Pedro mudou de mente? Deus tinha que visitar Pedro. No seu sonho. E ele mostrou uma visão. De todo tipo de alimento impura. Nem uma vez. Nem duas vezes. Três vezes. Deus sabia. Que uma vez não era suficiente. Por que eu estou falando isso? Porque a liderança na igreja. Tem que mudar de filosofia. O que é a filosofia de Deus? De liderança. Como Deus pensa sobre liderança? Abra nas suas Bíblias comigo. Para o capítulo original da Bíblia. Gênesis capítulo 1. É a mente perfeita. Se você entender o conceito de liderança que Deus tem. Todo mundo aqui hoje a noite vai mudar. Todo líder aqui hoje a noite vai mudar. Gênesis capítulo 1. Verso 26. Verso 26. E Deus disse. Let us make man. Passamos o homem. In our own image. A nossa imagem. And in our likeness. A nossa semelhança. And let them have dominion. E domine sobre. Sobre toda a terra. Sobre toda a terra. Sobre toda a terra. Sobre toda a terra. Então Deus criou o homem. Male and female created he them. Macho e fêmea. Ele os criou. Deus criou o homem. Deus criou o homem. Deus criou o homem. O que é o homem? Espírito. Espírito. Veja no capítulo 5. Veja no capítulo 5. Verso 1. Verso 1. All the women say amen. E todas as mulheres dizem amém. 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 Every woman is man. Toda mulher é homem. And every man is man. E todo homem é homem. Amém. Amém. God created man. Deus criou o homem. Male. Macho. Man. Homem. Female. Fêmea. Man. Homem. And God said unto man. E Deus disse para o homem. Dominate. Domine. Every man. All man. Todos os homens. Dominate. Verso 1. Vamos ler. Please. When God created man. No dia que Deus criou o homem. He made him in the likeness of God. As semelhante de Deus o fez. Verso 2. He created them male and female. Macho e fêmea os criou. And blessed them. E os abençoou. And when they were created. God called them man. E chamou o seu nome. Adão. What is Adam? Que que é Adão? Adam is. The species called man. Adão é a espécie que se chama de homem. God gave man dominion over the earth. Deus deu o homem dominion sobre a terra. Now listen very carefully. Escute com muito cuidado. Everything that God creates. Tudo que Deus criou. He puts in it everything it needs to be. Ele coloca dentro dela. Tudo que ela precisa ser. I repeat. Vou repetir. Everything God creates. Everything God creates. Everything that God creates. He puts in it. Ele coloca dentro da coisa. Everything it needs to be. Everything it needs to be. Tudo que ela precisa para ser. God created birds to fly. Deus criou os pássaros para voar. So he built them to fly. Então, os construiu para voar. That is why you don't let the teacher a bird to fly. É por isso você não tem que ensinar um pássaro a voar. Faz parte da sua natureza. He was born with it. Nasceu com isso. Pássaros do not go to flying school. Pássaros do not go to flying school. Amen. Men go to flying school. Men go to flying school. Because men were not built to fly. Porque o homem não foi construído para voar sozinho. Peixes. Were created to swim. Construídos para nadar. Então, eles nasceram com tudo para nadar. Você não ensine um peixe como nadar. Você não ensine um peixe como nadar. Faz parte deles. É sua natureza. Everybody say nature. Diga, natureza. Natureza. Mais alto. Outra vez. Natureza. A natureza. Everything. Todas as coisas. Has the nature of its purpose. Tem a natureza do seu propósito. Write that down. Escreve isso. Everything. Todas as coisas. Has the nature of its purpose. Tem a natureza do seu propósito. It is built for what it was created to do. São construídas para o que nasceu para fazer. It was designed for what it was created to do. Projetado pela razão que foi criado. God put in it what it was created to be. Deus colocou dentro o que foi criado para ser. So everything possesses its capacity to be. Então tudo tem sua própria capacidade para ser. It is nature. É sua natureza. Everybody say nature. Diga, natureza. Natureza. Outra vez. Natureza. Mais alto. Natureza. Outra vez. Natureza. Now. Agora. Say this. Diga isso. Natural. 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 Interessante. O que é a sua natureza Isso é natural para você E a natureza É um produto do propósito Aleluia Deus criou para produzir uma árvore Toda semente Tem dentro de si Uma árvore Então Deus não cria árvores Ele já colocou as árvores Dentro dos sementes Então a natureza da semente É para produzir uma árvore É natural que a semente se torne uma árvore Então se você consegue descobrir O que é o propósito de alguma coisa Então você compreende a natureza da coisa O que é o propósito para você Por que Deus criou você O que era o propósito na mente de Deus Quando Ele criou o homem Ele diz por que Façamos o homem Homem, macho e fêmea Por que Para dominar a terra Porque Deus criou você Para dominar Porque Deus criou você Para ter domínio O que é o propósito para a sua criação Para dominar a terra E tudo o que Deus criou E tudo o que Deus criou Tem dentro de si Seu propósito Então a pergunta é O que é dominar? Se nós descobrimos o sentido de dominar Descobrimos a nós mesmos A nossa natureza E a nossa habilidade Pássaros têm a habilidade de voar Porque foram criados para voar Peixes têm a habilidade de nadar Porque foram criados para nadar Sementes têm a habilidade de produzir árvores Porque foram criados para produzir árvores Você foi criado para dominar Então você tem a habilidade de dominar O que é domínio? Escreve isso A palavra dominar É uma palavra no hebraico Na bíblia E Deus usa É uma palavra poderosa Primeiro o que é dizer Para governar Deus diz Eu vou criar o homem E cada um ser um governador A segunda coisa A palavra dominar A palavra dominar Ela significa reinar Deus diz Let us make man Deus disse Por que? Façamos o homem Por que? Ele vai reinar Então vamos pôr nele O espírito De domínio De governar De reinar He will naturally want to rule Naturalmente ele vai querer reinar Ele vai odiar a ser oprimido Naturally Por natureza Dominate Dominar To govern Governar To rule Reinar A terceira coisa To control Controlar Let us create This creature Vamos criar essa criatura Ele vai ser igual a nós Aleluia Por que? Porque eu Deus Eu sou o reino Eu sou o governador Eu tenho o controle do universo Eu vou fazer uma criatura Que vai governar Que vai reinar Que vai controlar Então eu preciso colocar nele A natureza De governar De reinar E de controle E eu sou o único Que tem governo Que tem liderança Que tem controle Então eu preciso tirar ele de mim Para que ele possa ter a mesma coisa Aleluia Aleluia É por isso Que as plantas saíram da terra Porque as plantas foram criadas Para serem dominadas That is why the fish The fish were created from the water Por isso que os peixes saíram da água Porque eles foram criados para serem dominadas That's why all the animals came from the earth Por isso todos os animais saíram da terra They were created to be dominated Criados para serem dominadas But you Mas você Did not come from the earth Did not come from the water Did not come from the soil You came out of God Você saiu de Deus Aleluia Diga comigo agora Eu sou um governador Eu nasci para controlar Eu nasci para governar Eu nasci para ter responsabilidade Aleluia Aleluia É por isso É por isso Deus não criou nada na terra Na sua própria imagem Por isso que Deus não criou nada na terra Na sua própria imagem Nenhum anjo Nenhum anjo Is made in God's image Feito na imagem de Deus Por quê? Porque Deus criou você Para reinar sobre os anjos Oh, I know what you're going to say Eu sei o que você está pensando Abre para o livro de Hebreus Porque alguns de vocês não acreditam no que eu falei Você é a única criatura A quem Deus deu a sua própria imagem E você é como Deus Você tem a sua natureza Aleluia 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 Quando você age como Deus Você está agindo naturalmente Quando você começa a viver santa Deus não está impressionado Por quê? Você está voltando a ser normal Amém É por isso Que quando você tenta fazer boas obras Para impressionar a Deus Deus chama como roupa suja Paulo diz Romanos capítulo 12 verso 1 Não abre lá Escuta Fique em Hebreus Paulo diz Apresenta seu corpo Apresenta seu corpo Me escuta Você vai apresentar seu corpo Quer dizer, você não é seu corpo Você traz seu corpo Para o altar Aleluia Aleluia Você vai apresentar seu corpo Como um sacrifício vivo Santo E agradável A Deus Esse é seu serviço Razoável Interessante Ele diz Santidade Não é coisa especial É razoável Amém Então alguém diz Quero agradecer a Deus Eu não fumo mais Eu não estou abusando álcool mais Eu não faço mais adulterio Eu não estou roubando mais Eu não uso mais drogas Deus não tem orgulho de mim Deus diz não Deus diz Finalmente parou de ser um tolo Aleluia Aleluia E Deus disse para você Não sabia? Ouve a pergunta Você era ignorante? Você era ignorante? Você não sabia? Que seu corpo É a casa do Espírito Santo? Aleluia É por isso Eu não uso álcool Por isso Eu não fumo Por isso Eu não destruo A minha mente com drogas Por isso Eu não assisto pornografia Para corromper minha mente Porque eu sei Porque eu sei Eu sei Que meu corpo É o templo Do Espírito Santo Amém Hebreus Aleluia Aleluia Verso 4 Falando sobre Jesus O homem Ele se tornou Muito superior Para os anjos Como o nome que ele Inheritou É superior Para eles Feito muito mais Excelente Do que os anjos Como herdou O nome Mais excelente Do que deles Hebreus Capítulo 1 Verso 13 Verso 13 E a qual Dos anjos Disse Jamais Assenta-te A minha direita Até que farei Teus inimigos Por cabelo De teus pés Verso 14 Sublinha isso Por você Esse verso É por você Não são por ventura Os anjos Espíritos ministradores Enviados Para servir A favor Daqueles Que onde Herdar a salvação Os anjos Servos Servos Teus E muitos de vocês Não sabem quem é você Os anjos Estão aguardando As suas instruções Sabe que eu Fico Maravilhado Visitando Muitas igrejas Na sua cidade As igrejas Antigas Com aquelas imagens Algumas lindas Obras de arte Lindas Anjos Big Anjos 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 Eu já ouvi pessoas Falarem de ver anjos Todo mundo diz Que coisa maravilhosa Eu gostaria de ver o anjo Eu quero ver o anjo Eu quero ver o anjo Ele tem que ser muito espiritual Ele já viu o anjo Eu preciso ver o anjo Há um anjo em São Paulo Há um anjo em São Paulo Todo mundo entra no ônibus E vão lá para ver o anjo Estupidez Na Bíblia Quando aparece um anjo Para um ser humano Em todo caso O ser humano caiu Com sua paz Para o chão E começou a adorar E em todo caso Em todo caso O anjo o pegou Levantou E disse Pare Eu vim para servir você 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 É a única criatura Que temos recordado Na Bíblia Feito na imagem de Deus E na semelhança E na semelhança de Deus Imagem Significa natureza Semelhança Fala da matéria Temos a imagem de Deus Sua natureza moral Seu caráter moral Temos as características De Deus Por isso Deus odeia Quando você adora árvores Quando adora animais Quando adora estátuas Por que? Você está adorando as coisas Que você foi criado para dominar Deus odeia ídolos Ídolos não tem poder Pedra Madeira Terra Por que Deus odeia tanto? Eles não tem poder Deus falou com Davi Com seus olhos não enxergam Ouvidos que não ouvem Pouca que não fala Mãos que não movem Por que Deus odeia os ídolos? Não é o ídolo que Deus odeia Ele odeia o fato Que o dominador Está sendo dominado Por que Deus odeia Ele odeia o fato Que o dominador Está sendo dominado Pelaquilo que foi criado Para ser dominado Você foi criado Para dominar Para governar Para reinar Para controlar A palavra dominar também quer dizer Para ser mestre Para ser mestre de Para liderar Escreve isso Para dominar Significa liderar Significa administrar Deus disse Let us make man Façamos o homem Male and female Ou macho e fêmea E que governam E que reinam Que controlem Que administram Que sejam líderes O que Deus criou Ele pôs dentro Tudo o que a coisa precisa Para cumprir seu propósito Qual é o ponto hoje? Olhe para mim Com cuidado Deus Pôs em você Liderança Cada pessoa É um líder Todo ser humano Foi criado por Deus Para liderar Posso provar isso Dentro de você Há um espírito Ainda antes você conheceu Deus Há uma natureza Dentro de você Que odeia Quando alguém Tenta dominar Você É natural Por isso você odeia Quando alguém Dá ordem De você Por isso você odeia Quando alguém Fala o que você tem que fazer Por isso você odeia Quando sente que o pastor Está controlando O seu destino Você odeia Quando seu marido Tenta controlar Sua vida Por isso o marido Odeia Quando sua esposa Tenta controlar A vida dele Por isso Seus filhos Naturalmente Desafiam você Todo ser humano Tem isso O espírito de domínio Nascido para liderar Criado para administrar Desenhado para ter responsabilidade Você nasceu Para ser um líder Muitas pessoas Que tentam controlar Vocês Quando você resiste Quando você resiste O domínio deles Eles chamam isso De rebeldia Eu vou fazer uma pergunta Hoje É rebeldia? Deixa eu responder a pergunta A Bíblia ensina O que é a rebeldia? O que é a rebeldia? O que é a rebeldia? Um dia Saulo queria controlar o povo Ele queria controlar o futuro Então ele foi para um feiticeiro E ele pediu o feiticeiro Para fazer bruxaria Ele disse Eu quero que o espírito Da pessoa morta Venha me ajudar Para que eu possa controlar o futuro Para que eu possa controlar os outros E Deus estava erado E Deus falou com Saulo E ele disse Saulo Saulo O que você fez É iniquidade E Deus disse E Deus disse Rebeldia E bruxaria E bruxaria São a mesma coisa O que é bruxaria? O que é bruxaria? Escreva isso O que é bruxaria? O que é bruxaria? A bruxaria É o tentativo De controlar Um outro ser humano Este é a bruxaria Este é a bruxaria Pense nisso A bruxaria Qualquer tentativo De controlar a vida De um outro ser humano É por isso o Brasil Está cheio de espiritismo Vão para o centro Porque você quer Dominar alguém Você quer controlar A vida Controlar seu futuro Controlar seu espírito Controlar suas emoções Bruxaria A bruxaria Deus chama isso De que? Rebeldia 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 Não é resistindo O controle É o tentativo De controlar Outros Um outro ser humano Um outro ser humano Então Um líder Então um líder Que quer controlar Seu povo É um bruxo Feiticeiro Qualquer líder Que quer controlar O povo Está em rebeldia Contra Deus Porque Deus chama De rebeldia Porque o desejo De Deus O propósito De Deus É que todo ser humano Controle seu destino Todo ser humano Lideira sua vida Mas quando tenta Controlar outros Você está em rebeldia Contra o propósito De Deus O que Deus É um bruxo É um bruxo É um bruxo É um bruxo